Fala pessoal, aqui quem fala é o Victor, vídeo de hoje pessoal, estou aqui no Dita Sanandras, cheguei na parte da Amunation, comprei as armas que eu ganhei com o dinheiro das apostas de cavalo e hoje eu vou pegar dual handed, tanto em micro SMG quanto na pistola, que é o máximo de skill com elas, vamos lá pessoal. Eu ensinei em vídeo como fazer isso, basicamente fica atirando nos carros aqui na garagem do CJ, coloca dois, até o momento que é só pegar a skill no máximo, ó, já foi, duas pistolas, vamos agora colocar a micro SMG também, que eu estou quase, vamos lá. Pronto pessoal, basicamente, agora o CJ porta duas micro SMG ao mesmo tempo, porque ele tem um máximo de skill, eu queria recordar isso aqui, para mim deixar no canal, quando eu era mais novo, eu não sabia como é que eu fazia isso, facilmente. Deixa o seu like, inscrição para a Powerbiz no canal e até o próximo vídeo pessoal, CJ, mando um recado para vocês, I got a gun, bitch.